A CIDADE NO BRASIL Sei há muito quem sou, desde puto que dou, aquele toque que te acordou Lobo solitário, teu fiel fiduciário, ermita solitário, ativista ou libertário Venho reclamar o que é meu, por uso campeão Eu não jogo jogo, fica na tua campeão Desculpa a presunção, mas a minha ambição É viver para além da morte, eterna inspiração De geração em geração, eis o galardão Espero que os teus filhos estudem bem a lição Que se cumpram enquanto homens donos de si Pelo exemplo que deixei por cá enquanto vivi A injustiça faz de mim um arma mortífera A injustiça faz de mim um arma mortífera Cumprir o meu fado é construir liberdade Cumprir o meu fado é construir liberdade Semeio a justiça que a palavra ativa Semeio a justiça que a palavra ativa Já estou armadilhado, só falta arrebentar Eu já estou armadilhado, só falta arrebentar Estão todos no jogo, metem-me nojo E molem-se no vosso próprio fogo Eu estou no dojo A polir o meu caráter no fio de sabre A preparar-me porque o amanhã ninguém sabe Estou-me a cagar para as tendências Sou a referência, não vivo de aparências Chega-me a essência Digo o que penso, sei que tem consequências Agradeço por não ter que bater continências Estou sem travão na língua E está bem afiada Com o cérebro e com o coração conectada Estou a cuspir a verdade da zarabatana Feita à medida Como gravata colombiana Que se foda O politicamente correto Nem que morra aqui Vou fazer o que é certo Tenho espinha dorsal Vertical Nunca me vergo Homem perigoso É aquele que matou o ego A injustiça faz de mim Um arma mortífera A injustiça faz de mim Um arma mortífera Cumprir o meu fado É construir liberdade Cumprir o meu fado É construir liberdade Semeio a justiça Que a palavra ativa Semeio a justiça Que a palavra ativa Já estou armadilhado Só falta arrebentar Eu já estou armadilhado Só falta arrebentar Iusementia que não olectricia Eu já estou armadilhado Eu nunca me enoço Ele é a sandalha Eu nunca me enoço Eu nunca me enoço ElePo Aimporto Eu nunca me enoço Quando me enoço Eu nunca me enoço Obrigado.